Oi gente, nesse vídeo eu vim trazer apenas umas considerações sobre o leite vegetal que eu comprei. Na verdade, eu já venho comprando leites vegetais há bastante tempo. Todos que eu acho que estejam de acordo com a alergia da minha filha, eu compro para experimentar. Já comprei leite de soja, ela gosta, mas eu compro sempre o natural, nunca compro com sabor. Já mostrei num outro vídeo que eu tinha comprado o leite da Nesfit, que é de aveia com cacau, gostosinho também. Mas gente, esse leite que eu mostrei num outro vídeo, eu não tinha experimentado, ele é sensacional. Ele parece todinho, ele é cremoso, gostoso, docinho, uma delícia, minha filha amou. Que é esse leite aqui, Possible, sabor chocolate, sem leite. Maravilhoso, vale todo investimento, ele é cremoso, ele parece muito todinho. E eu estava lendo os ingredientes dele, ele é feito de água, açúcar demerara orgânico, castanha de caju, orgânica também, cacau, carbonato de cálcio, sal marinho, espessante, goma guar e aromas naturais. Então, na verdade, ele é um leite de castanha de caju. E pelo que eu estou vendo aqui, a maioria dos produtos, dos ingredientes dele são orgânicos, então ele é um leite saudável. Muito bom, muito gostoso, eu acho que pra quem está fazendo a troca do leite de vaca, o leite animal, né? Pode ser de búfala, leite de cabra, que o pessoal toma também. Se estiver fazendo a troca, pra tentar uma adaptação pra criança, esse leite aqui é sensacional, vale o investimento. Aqui na minha cidade, ele está por em torno de, acho que uns 15, 16 reais. Eu já achei na internet por 11, mas também tem que ver a questão do frete, ver se vale a pena. Mas vale o investimento, eu acho que a criança que tenha um pouco de resistência, que esteja no começo, né, dessa transição, vai aceitar bem esse leite. Experimente esse leite, e depois você me diz o que você achou, certo? Então o vídeo era sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha pra mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo! Tchau!